É o Jota Som, o Águia do Marajó É o Jota Som, o Águia do Marajó Tem amores da vida que não são pra vida Vem meu Jota Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Em nome de Macaxeira Produções Esse é o repertório mais romântico do Brasil Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo Ei, te liga que o águia da Amazônia chegou! Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me agonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solitão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me agonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem fica com você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você As quatro da manhã As quatro da manhã A hora da recaída As quatro da manhã A hora da recaída Foi aí que fica Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Seja bem-vindo Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo 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 É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de fazer Agora posso me declarar o seu rei Nas quatro da manhã, na hora da recaída Passei no seu filho e olhei sua vida Pra ver se tu tá bem, se tá acompanhada Beijando outra boca, foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci, mal lindo É a primeira vez que olho seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vencer Agora posso me declarar o seu Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caso Exatamente Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você É só uma linda que eu consegui escrever O tempo vai passar, eu te esperarei Pra todo sempre vida te amarei Jota Som de Melgaço para todo Marajó É Tati Pique Aqui está o novo Jota Som Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles Ah, só tá começando Quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E acurados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido É Tati Pique É Tati Pique Renan Aham, aham Costa Zé Lí Olha nós aí Corações Corações magoados Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Espelho, espelho meu E diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu Me traiu Só mentiu Todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Dá-lhe meu Jotinha! Quem amar não trago ele Eu perdi meu tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ele eu perdi Que eu perdi Que eu amava e tava me enganando Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou O nosso relacionamento O nosso relacionamento Me iludiu Me traiu Só mentiu Todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trago ele Eu perdi meu tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento A maior estrutura audiovisual Do Mara já chegou Novo Jotação Manda 007 Vem meu Jotação Eu achei Que sabia fazer falta Mas no amor Nem tudo que vai volta O nosso final Foi só o começo Pra eu me tocar Que eu não te conheço E vi você fazendo tudo O que eu achava feio Quer conhecer a sua ex? Termina primeiro Se o amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar Bem rapidinho Se o amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar Bem rapidinho Bem rapidinho Se quer saber o que que é isso foi Foi livramento de um amor ruim Manda 007 Renan C10 do Pará Renan C10 Eu achei Que sabia fazer falta Mas no amor Nem tudo que vai volta O nosso final Foi só o começo Pra eu me tocar Pra eu me tocar Que eu não te conheço E vi você fazendo tudo O que eu achava feio Quer conhecer a sua ex? Termina primeiro Se o amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar Bem rapidinho Se o amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar J.Som O Águia do Marazó Chegou! O Águia do Marazó A.T.7 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 . Ao ver você Tudo em volta Não mais importava Eu só via você Eu só via você Você me ensinou que o amor é mais lindo quando teus corações dizem sim Para sempre sim, para sempre sim Sei que a vida sem você ao meu lado é um tempo perdido Como se fosse o céu sem lua Nem mais um dia eu quero sem você aqui Vou te amar pra sempre Para sempre vou Aqui está o novo Jota Som Essa música eu fiz pra você Me perdeu seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito É o Alancinho Jota Som Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É o Alancinho Renan Cedes do Pará Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Novo Jota Som O Águia do Marajó Lorraine Araújo Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor da contra mão A tua estupefez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Quem será? Me diga Quem será? Esse cara que te liga No dia de você deitar Quem será? Me diga Quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar A tua estupefez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Porque ninguém Me diga Me diga Quem será? Quem será? Capitão de aranha Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia É capitão de areia Ele é protegido da mamãe sereia Garota abandonado na Bahia, capitão de areia Garota abandonado na Bahia, capitão de areia É capitão de areia, capitão de areia Garota abandonado na Bahia, capitão de areia É capitão de areia, capitão de areia É patibinque Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Canal Renan se destopará Valorizando a cultura das aparelhagens É patibinque Aham, aham Outra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não te desistir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Jota som, o som do momento Manda 007 Vou te esperar bem Você é o meu bem querer Eu sinto sua falta Volta, vem me ver Hoje vou encontrar você A noite inteira quero dançar Num som que me emociona Você vai se apaixonar DJ Rose do pop DJ Alex Que se saudade de Desbenilson e Rebelde São eles que vão tocar No pequeno e gostoso Hoje eu vou Na aparelhagem do momento Encontrar com meu amor No pequeno e gostoso Hoje eu vou É pequeno no tamanho E grande na qualidade Agora é Enância de Zubará Manda 007 Vou te esperar bem Você é o meu bem querer Eu sinto sua falta Volta, vem me ver Hoje vou encontrar você A noite inteira quero dançar Num som que me emociona Você vai se apaixonar Tietê e Rose do pop Tietê e Alex Se saudade de Desbenilson e Rebelde São eles que vão tocar No pequeno e gostoso Hoje eu vou Na aparelhagem do momento Encontrar com meu amor No pequeno e gostoso Hoje eu vou É pequeno no tamanho E grande na qualidade Sobrevoa Milwaukee Do Marajó Sobrevoa Milwaukee Do Marajó Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais J-Song Tendo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você É tarde pra se arrepender É tarde, pique Aham, aham E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Pesquise no Youtube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs De aparelhagens